Esse jogador cego venceu uma partida no maior torneio de Street Fighter do mundo. Esse é Blind Warrior Sven, um jogador de Street Fighter um pouco diferente. Ele perdeu totalmente sua visão aos 6 anos de idade por causa de um câncer e começou a se interessar novamente por jogos quando um amigo o convidou para jogar Street Fighter 2 no Super Nintendo. Anos depois, já em Street Fighter V, Sven conseguiu determinar com precisão em qual lado da tela ele estava, qual golpe o oponente estava utilizando e quantas barras de super ele tinha em certo ponto do round, graças à evolução do sound design em jogos. Por incentivo de sua namorada, ele começou a participar de torneios e com o lançamento de Street Fighter 6, ele viajou para a EVO, o maior torneio de jogos de luta do mundo, para testar suas habilidades. O que os espectadores testemunharam foi algo mágico. Sven não foi o campeão, mas sua vitória foi certamente inspiradora. E foi assim que... E foi assim que... E foi assim que... E foi assim que...